saqueador uns treco que cai do céu eles não vão parar eles vão parar até na... é até te matar ou você matar eles todos eles onde é que tem o meu loot mesmo? ou não é pro outro lado o belf ai minha cabeça é pelo menos é pelo menos a mano é desborda é desborda ótimo tá pode usar eu tô foda é um aqui calma vocês põem um chudão não para de beber não vamos na gerestão cura é é é não infelizmente não infelizmente senão pelo menos ia servir pra alguma coisa né pelo menos os saqueadores iam servir pra alguma coisa pra dar kill acho que acho que tu ia falar do isso aqui é a dor sei lá não fazer de tomatom player mas não tomatom tomatom bote mas é como que eu posso te explicar é um desses dai é um bote ou os dois são bote é por causa que é acho que tem um bote que que é aquela aquela menina lá que tu matou é uma máquina é uma máquina é só que é máquina máquina é a mesma o llama cara sortudo tudo cagão nossa volta seu filho não vou deixar pra ele só vou olhar com o negocio aonde é que a porcaria do trem ta o louco o trem tava em cima da casa aonde que tu marcou vamos vamos o sol é azul mas então vamos vamos pra seca aproveitando vamos vamos colocar é eu já estou entrando praticamente já estou preso vamos vamos vai eu vou ficar atacando ele não 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 tu vai jogando aham deixa eu jogar não eu acho que é bom eu estou chegando não 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 eu vou droppar na sua para eu sei que ele bem então pra você ficar foda agora só eu foda aqui pra eu ficar foda não 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 cara ele já tá curto e além do mais se ele não tivesse ele ia ficar por causa da ilhama mas talvez a ilhama só vem assim que eu foda e curar a cura me dá e curar a cura me dá é é é é que eu tomo uma motoca dentro de outra motoca não 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 Olha o engraçado, onde Ian marcou e ainda está na safe, mano. O cara não está curto, ele está quase curto. Como é que o cara está? Nossa, ele ainda está lá no começo, mano. O que é isso? Cara, ele vai morrer para ver se continuar assim. Tu não leva o 46. Tu não leva o 30, estou brincando, tu não leva o 61. É, pouco, não. Eu não sou tão viciado assim, não. O Kaman, ele está sabe no que level? 65. Não, ele deve estar mais agora. 67, peraí. É. Até aqui, tentei. Ele a ver o helicóptero, aptero, capiteiro, capiteiro. Oh, eu quero ver que ele... Mamãe de novo adeus, quem gosta daqui... Vem cá Vem cá Não entra Pra tu ir pro raio A gente vai ir pra aqui Não O cara deixou Vou pular Vou pular Ah mano Cara Olha esse cara Também não entro mais nessa merda não O cara não espera ninguém Vou pegar o helicóptero Vou deixar o Vou te buscar É busquinho Entrei O cara foi lá pra frente A gente não vai lutar um pouquinho não O cara foi lá pra frente Os caras boas Sofia Entra Rápido Explodiu o helicóptero Explodiu o helicóptero Explodiu o helicóptero Sai Explodiu a merda do helicóptero Eu não amo Vou explodir Vamos Mas tu explodiu de perto da gente Eu falei Medkit Eles droparam medkit Eles droparam bandagem Bandagem eu quero Também Vamos ir pro raio Ali ó Bora pro raio Mano eu to com muita pouca bala de Pra verdade aqui não é o raio O raio é aqui Porém Bora pro raio ali Ah tá bom É safe também É Vamos juntamente Passar E Tinha aqui Coletando real A gente vai pro raio Eu já tô no raio Raio da safe Eu não tá no raio Eu tô no raio As pessoas fazem melhor tudo que isso A gente tem que coletar muito Preguiça Eu coletamos Uh, leva aquela sniper Miguel Eu não troquei pelo sinalizador Mas o sinalizador Eu queria Eu vou pegar Não, não vou pegar Já vai ajudar Gente, eu tirei o fone Que parece que Ih, eu não vou conseguir ouvir Ele Me mutei Ah, Sofia Não, eu não tirei o fone Eu só tirei do meu ouvido Ah tá Ai Bora Bora Sabe o que que é Sabe onde que a gente vai O raio Baza Ha, ha, ha Eu vou pegar um pouquinho de material ali em baixo É aqui que a gente tem que ir Aqui Vou fazer a base de ferro Que vai sustentar mais Aqui Vou esperar vocês entrarem Aí vocês vão ir aqui E vai ser aqui Nossa mano Sabe o que que é que eu vou fazer Hum Vou quebrar isso daqui Eu vou pular no raio Ah, entra aí Ahn Tá aí Miguel Você tá chegando aí Toma A minha marcação Que eu achei Não Ficou onde? Entra aí, pera Eu só tu faz isso Outra passou Vem aqui ó Agora tu faz isso Faz isso Faz com a madeira Não, 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 não Não dá cara É, a gente tá tomando tiro Não, não dá cara É, os caras tão achando na gente Não sei se estão lá em cima mano Ela tem que subir lá em cima Os caras são pro player mano Que isso Desce, desce Derruba Ahn Ahn Nesse cara Sofia Não, eu tô com nove de vida 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 mano Quase Eu morri Eu voltei Eu morri Eu voltei Ahnão mano Não acredito que eu fiz isso Não, eu vejo É muito automático É muito automático Eu faço as coisas automático E aí Então não carrega bombas Eu tô fazendo isso Bomba nenhuma? É só ele É só esse cara A ver A ver Eu vou morrer Eu vou morrer É só isso É só isso Obrigado.